Olá meus direções, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui a sua cigana de luz no nosso encontro marcado aos domingos, hoje 20 de outubro de 2024. E a cigana trazendo conteúdos que vocês pedem. Vocês pedem o vídeo cigana faz. Não esquece de começar deixando o seu joinha, tá bom? É muito importante para o YouTube recomendar o vídeo para outras pessoas e até para você, tá bom? Sempre que tiver vídeo aqui, os vídeos extras e os nossos encontros marcados às quintas e aos domingos. Bom, sempre começando agradecendo a cada um de vocês que me permite entrar na sua casa. A vocês que confiam na cigana, a vocês que estão sempre interagindo aqui com o canal, a vocês que fazem parte dos membros, tem vantagens para membros, a vocês que compram qualquer produto na lojinha da cigana, a vocês que fazem parte daquela outra plataforma fora do YouTube, que é o Clube dos Girassóis, a vocês que nos enviam pics, um real que seja. Todo esse valor, todos sabem, é revertido em prol dos animais. Resgatados, vítimas de monstratos, abandono, vulnerabilidade, meus e de outros inúmeros abrigos e protetores voluntários independentes. Muitos animais são alimentados. E não estão mais passando frio, não estão mais passando sede, fome, tem um lugar quentinho para dormir, tem uma dignidade e a oportunidade de uma vida nova. Graças a sua ajuda, então que você receba em triplo. Em paz, amor, saúde, dinheiro e bênçãos na sua vida. Em nome deles, gratidão, 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 op, tchau. Bom, Girassóis pediram... Para falar, está se falando muito aí em apocalipse, rejeitere apocalipse para essa semana. Está se falando muito... Está uma mistura... Bom, para começar nós não estamos dentro da normalidade. Todos sabemos. E para quem ainda não está por dentro do método que eu trabalho, Aliás, para você que caiu de paraquedas neste canal, Eu sou uma cigana de linhagem espanhola por parte de mãe. Sou brasileira, sou vidente, trabalho com as cartas há mais de 30 anos. Também sou numeróloga e astróloga cabalística. E eu sempre procuro trabalhar baseada na verdade. Eu sou só um instrumento que revela através da minha sensibilidade e das cartas o que é me permitido ver e revelar o momento. Então seja muito bem-vindo ao canal, porque aqui somos luz. Eu sempre falo previsões. Previsões. O que eu tiro são as probabilidades. Mas as energias podem mudar, claro que podem. Por exemplo, teve semana passada, na sexta-feira passada, não agora, na sexta-feira passada, uma chuva na cidade de São Paulo que deixou inúmeras pessoas, tem pessoas até, se não me engano, agora, sem luz. Foi terrível. Terrível. Árvores enormes caídas, árvores caídas em cima de carros, em cima de muros, em cima de creches, em cima de escola, em cima de casas, casas... Foi um horror. E, segundo as previsões, não as previsões espirituais, segundo as previsões do tempo, as previsões meteorológicas, viria uma outra chuva. E não veio. Então, eu acho que as pessoas vibraram tanto na fé, tanto em oração, que pode mudar, ou se pode. Então, quando eu trago uma previsão, é previsão. As energias podem mudar. Como foi o caso, por exemplo, o Pablo Marçal tinha tudo para ganhar. Tudo. Essas eram as propensões para ele. Mas aí, ele, no último momento, deu um tiro no próprio pé, com uma arma bem forte, de fuzil. Então, a mesma coisa que eu fazer uma previsão para um cliente meu, uma cliente, que o relacionamento tem tudo para dar certo, a pessoa vai lá e trai a pessoa. Trai o companheiro, a companheira. Poxa, claro que não vai dar certo. Você pisou na bola. Então, se atentem. E é claro que as orações, as emanações de boas energias, podem mudar, sim, o rumo de uma história. De uma pessoa, de uma cidade, de colatividade, enfim. Mas vamos lá. Eu, mediante o que vocês me pediram, sobre esse conflito do Irã, né, junto a Israel, se pode ter alguma bomba. Eu vou fazer o seguinte. Uns me pediram isso, outros me pediram sobre esse regitério apocalipse que todo mundo está falando. Vamos fazer, então, uma previsão semanal, para ver o que eu consigo ver aqui, através da espiritualidade de luz, sobre previsão semanal. Para essa semana, o que podemos sentir, né? Porque está difícil fazer previsão mensal. Eu até faço, mas é o que eu falei. Desde que começamos essa transição, rumo à regeneração, essa transição planetária, as energias estão muito oscilantes, estão em espiral. É muita energia, é muito difícil prever para um mês todo. Então, como vocês querem, situações diversas, né, eu vou puxar a energia da semana. Vou mentalizar em relação ao conflito, né, de Irã contra Israel, para ver se podemos ver alguma coisa nesse sentido, mas vamos tirar também uma previsão geral. Mesmo porque, gerações... Olha, essa semana, quem é do Axé, vamos para o Axé, quem é do Amém, vamos para o Amém, porque aqui nós temos... Aliás, o segundo que é evidente, no mundo, que tem seguidores evangélicos. Aliás, coloca aí, né, porque aqui, a gente está para despertar o maior número de pessoas para a verdade. Então, não tem religião. Eu jamais vou bater de frente com o irmão meu, sendo que a minha obrigação espiritual é unir as pessoas numa fé, numa mesma fé. Então, aqui temos evangélicos, católicos, humbundistas, candombrecistas, messiânicos, budistas, todo tipo de religião aqui, tá? E eu falo para todo mundo fazer, né, quem reza, reza, quem ora, ora, e vamos sim, porque a gente está... essa semana, a gente vai começar a sentir a aproximação da oposição de Marte e Plutão, que são dois, dois planetas, olha, vou dizer, sabe, sentar e apertar o cinto, mas apertar para valer e ficar com a maçã de oxigênio ali, eu estou falando, sentindo o figurado, pois é... é um planeta, são planetas difíceis, e para... para intensificar tudo isso, na quinta-feira teremos a mão minguante, né? Então, assim, em escorpião também. Olha, essa semana, pelos astros, teremos uma semana que pode haver, tá? Vamos ver aqui pelo baralho cigano, pelo que os nossos mentores nos passam, mas é uma semana que podemos ter, é, muitos mais conflitos, as pessoas podem ficar muito mais agressivas, é claro que isso não serve para todas as pessoas, cada pessoa para cada pessoa, mas também é uma semana de finalizações, são dois planetas que, eles pegam pesado, então, vamos ver, né, em relação a essa, eu não quis puxar diretamente, entenda bem, gerações, a energia, é, desse conflito de, do Irã, contra Israel, porque seria muito pesado para mim, mas eu puxei a energia da semana para ver o que os nossos mentores podem nos revelar, ok? Então, com a permissão de vocês, eu estou com dois baralhos da nossa mãe Santa Sara hoje, com a imagem da nossa Santa Sara aqui, com a vela representando a semana que está toda oscilante, toda chorosa, e com a minha velhinha para ajudar a guarda porque eu preciso, vamos lá então, dois baralhos simultâneos, peço aos mentores de luz, que me usem como instrumento para trazer revelações, previsões, precisas de objetivos sobre essa semana, poderemos ter nessa semana um conflito maior, né, mediante o que está acontecendo de Irã contra Israel, poderemos, o que pode nos ser revelado nesta semana, por favor, nos revelem, op tchau, op tchau. Acabou? Ó! Ó! Acabou muito. Os seus monitores de luz que me usam como instrumento também através deste baralho cigano para trazer previsões, revelações, precisos e objetivas teremos um piora nesse conflito de Irã contra Israel teremos o que podemos esperar mediante todas essas energias densas que estamos sentindo aqui, por favor, meus ecomissionadores Tchau, tchau Está tão denso que não dá, esse baralho é novo, hein? Novinho dovinho Eu sempre falo, não pula os vídeos o vídeo, não pula, porque eu não trago só previsões Eu trago abordagens espirituais, ensinamentos espirituais durante o vídeo também é muito importante, tá? Eu sou uma estudiosa também do espiritualismo há mais de 30 anos mais de 30 anos, porque quando eu tinha 18 faz tempo, hein? quando eu tinha 18 eu já tinha uma boa bagagem, é claro que eu tenho que aprender todos os dias nós estamos aqui na Terra para evoluir segundo os nossos degraus e motivos a gente tem sempre que buscar mais conhecimento mas eu tenho um pouquinho de conhecimento para passar para vocês e passo com todo o amor, tá bom? então não fica pulando o vídeo, porque se você quer só previsão ah, está cheio de evidente por aí e faz aquelas previsões a jato né? não, eu gosto de, né? passar com riqueza de detalhes nosso canal cresce a cada dia eu agradeço a cada um de vocês não se esqueça eu não sei porquê né? o YouTube não gosta muito da cigana, né? às vezes porque a cigana fala demais fala a verdade que não pode ser dita então eles acabam se inscrevendo os meus inscritos então dá uma olhadinha lá se você está inscrito se você não tiver se inscreve se vocês se desinscreveram você se inscreva de novo, por favor vamos chegar aos 500 mil inscritos, por favor vamos fazer esse canal crescer para atingir o maior número de pessoas que necessitam das revelações e da luz que a gente pode trazer aqui, tá bom? obrigada vamos lá ai, que gostoso, os periquitos hoje eles estão para lá e para cá é sério isso? ooooh essa é uma linha pesada, hein? o que eu falei quem é do axé axé quem é do amém, amém quem reza, reza quem ora, ora quem medita, medite porque olha a gente vai precisar porque a gente não tem que pensar só na gente no próprio umbigo é uma das qualidades vamos usar o termo, né? que é para a gente chegar a quinta dimensão e passar por essa tribulação toda que eu já falei não estamos dentro da normalidade e isso está visível né? desde a panda agora essa semana é delicada a gente tem que pensar no próximo uma das prioridades para a gente chegar à quinta dimensão e rumo à quinta dimensão é justamente a empatia pelo próximo porque eu pensei que na época da panda as pessoas seriam mais tem mais empatia mais misericórdia do próximo que nada as pessoas continuam muito ligadas ao próprio umbigo e por isso que o mundo está do jeito que está né? eu tenho arrepio quando eu vejo a vela desse jeito teremos uma notícia essa semana que pode alegrar muitos é né? porque alguns gostam do amarelo outros gostam do vermelho alguns gostam do azul outros gostam do verde né? entenderam né? mas que pode alegrar muitos tá? porque eu vejo uma novidade a caminho a casa da novidade da carta uma notícia que por sinal pode vir uma notícia assim aliás o que a área de jornalismo terá de furo de reportagem não vai precisar ficar caçando né? o seu Zé do Bar da Esquina pra fazer reportagem com todo respeito ao seu Zé do Bar da Esquina mas vocês entenderam? porque vai ter coisa hein? vai ter coisa que vocês vão ter que selecionar o que vem primeiro vem notícias fortes aí representada pela média notícias que agradarão e outras notícias então essa semana já aviso que você que é jornalista pode se preparar ficar atento porque vem coisas tá? mas também virá uma notícia que alegrará aqui a Casa dos Caminhos abrindo pra nossa terra Casa 22 Caminhos se abrindo também olha posso estar muito enganada mas nesta semana será noticiado ou a queda o afastamento de um líder no Brasil um líder que incomoda posso estar enganada porque incomoda porque vem do lado do urso não é uma pessoa cheia de amor de empatia não é uma bênção de pessoa ou algo que nos dê a certeza da queda dessa pessoa hum a gente tá falando de líder político no Brasil então vem uma notícia punk aí tá? no entanto como eu tirei uma previsão geral semanal parece que tá tudo se apaziguando né não tá não teremos em breve casa 20 casa 2 o que está oculto aqui a casa da casa tem a ver com todos os países serem mexidos né como se fosse planeta terra primeiro me veio algo com crianças então assim me veio criança aqui tá a criança casa 13 tá vendo e acima da criança me vem a casa 14 a raposa pede muita atenção muita prudência muito cuidado cuidado com seus filhos olha antigamente eu ia pra escola sozinha a partir dos nove oito anos já ia sozinha aliás com oito nove anos eu já alimentava bicho de rua à noite mas a gente vivia numa era que numa época né aonde a polícia era respeitada né então quase não tinha crimes idiomas né era muito raro né a gente tinha segurança pra andar na rua né meu pai falava que se o homem estava na rua qualquer homem na rua depois das dez fosse abordado pela polícia cadê sua carteira de trabalho você estava fazendo o que na rua essa hora o negócio caminhava né mas enfim hoje em dia não dá mais pra confiar então toma cuidado com seus filhos se puder você ele sempre vai a pé pra escola essa semana se você trabalha não pode levar conversa com quem acompanha ele na ida e na volta tá eu estou vendo alguma coisa com crianças pode ser escolas pode ser e eu não sei se seria a nível Brasil apenas a nível mundial por que que eu falo isso que está me preocupando muito porque também veio a casa da torre justamente ao centro do jogo tá então pode ter é uma semana tá que eu vou dizer tirando uma notícia que eu vi aqui que pode trazer muitas esperanças a muitas pessoas não só esperança mas certeza e de finalização de um tormento digamos tá bom eu vou fazer o vídeo extra eu pretendo trazer o vídeo extra essa semana terça-feira terça-feira passada foi possível né a gente estava sem luz estava né estava um odo morogodó né sem energia fica complicado não sem luz espiritual isso a gente tem sempre mas eu pretendo trazer então coloca aqui nos comentários tá a sugestão do vídeo que você quer agora pra terça-feira pro vídeo extra muito importante porque o que eu sinto em relação em relação a essa semana é que a gente tem que tomar cuidado com as crianças muita atenção com as crianças essa semana o mundo vai chacoalhar mesmo porque estamos entrando segundo os astros que eu acabei de falar no início do vídeo numa era de era não né um período de agora especialmente essa semana já falei tá Plutão Marte um em oposição o outro é é tenso então já sabemos estamos em dias de finalizações estamos em dias que podem acontecer catástrofes estamos no dia semana a semana agora né que entra hoje dia 20 vai até domingo que vem entramos numa semana onde pode ter as pessoas estarem mais agressivas a gente já tá vendo olha fim dos tempos né que sempre foi dito né a gente tá vendo é é pai filho pai mãe olha tá olha então não essa semana isso pode se tornar infelizmente eu espero que eu esteja redondamente enganada na minha interpretação aqui gerações mas essa semana notícias como essa também por isso que eu falei jornalista você é jornalista pode se preparar que você vai ter que escolher o que você vai colocar de matéria porque veremos crimes as pessoas idiotas que vai mexer com todo mundo casa da torre a torre a torre é a pior carta do meu baralho a torre se você está chegando aqui né é você não sabe o que você está falando não sei né não sei vai lá e dá o google então casa da torre de torre então veremos o mundo nessa semana o mundo vai dar um chacoalhão tá sabe aquele vulcão que está ali adormecido ele pode dar sinais sabe aquela pode ter terremotos pode destruição tá torre casa do aqui a gente vem representar do mundo né casa da casa do mundo maleta terra opa caiu caiu justo a torre e caiu eu vou levantar pra pegar pra vocês verem ai minha pulmão ai eu tenho problema minha pulmão olha aqui confirmação semaninha vamos fazer oração nosso papai de céu nosso papai de céu dá uma amenizada nisso aqui destruição esta semana hoje estou falando dia 20 de outubro neste domingo teremos destruição teremos destruições infelizmente pesadas destruições destruições vocês me perguntaram se pode haver alguma coisa em relação finalizar esse jogo tá pesado demais pra mim tô até com frio e olha que eu estou com a janela fechada né parcialmente fechada em relação a esse conflito do Ira contra Israel pode não ser exatamente esta semana mas vai ser breve casa dois dos trevos aqui a casa dos livros tem a ver com uma nova página até agora Israel não se manifestou como poderia ter se manifestado nova página eu tenho repetidamente ambos os jogos na mesma fileira essas duas casas casa seis casa seis nuvens bom casa oito do caixão eu posso garantir pra vocês não posso garantir que é nesta semana mas mediante as energias que a gente está sentindo pode ser que seja assim Israel vai se manifestar com uma bomba contra o Irã e terão muitas esse conflito vai ficar bem delicado e todos nós sentiremos de alguma forma o reflexo disso chega gerações eu detesto guerra eu detesto mas enfim mas eu tenho um adendo aqui pra dizer eu não tenho preferência por A ou B embora eu seja uma pessoa de direita e eu deixo claro aqui minha posição política mesmo porque eu trabalho com energia eu sou um verdente de verdade e a energia de quem lidera a canhota e os espíritos os espíritos que servem a canhota como políticos é denso é maléfico eu sinto eu tenho que passar pra vocês o que eu sinto tá mas Israel vai dar a volta por cima Israel tem uma proteção divina então podem esperar que vem coisa forte por aí tá bom esse foi o nosso vídeo de hoje não esqueça e deixa seu like por favor deixa seus comentários deixa sua sugestão pro vídeo agora extra de terça-feira tá bom e pra vocês que fazem parte do clube dos gerações a outra plataforma fora do youtube amanhã estarei lá encontrando vocês pra trazer mais uma revelação revelações mais previsões nunca realizadas por nenhum outro vidente no mundo e pra você que não faz parte do clube dos gerações clica aqui na descrição desse vídeo aqui no box de informação tem o link que te direciona lá eu trabalho de uma forma muito mais sem papas na língua eu faço revelações que não podem ser trazidas aqui muitos vídeos meus já foram derrubados então lá eu faço revelações mais pesadas digamos mais pesadas ainda então vocês imaginam lá eu sou um pouco mais íntima eu falo da minha intimidade eu falo coisas sobre a minha vida né cigana vocês entram na casa da cigana e eu entro na casa de vocês então vale muito a pena quem assinou o clube dos gerações não se arrependeu você vai assinar você vai ter conteúdo por um ano toda semana com previsões que nenhum outro evidente realizou tá bom então faça parte do clube dos gerações faça parte do clube da família sulamita que você vai se surpreender tá bom eu deixo a todos vocês a minha bênção cigana a proteção da nossa bênção da Sarah que ela lhe cubra com o seu manto e que papai do céu todo poderoso estejam presentes estejam presentes na sua casa nas suas atitudes e de todo mundo porque a gente vai precisar direção rezem rezem que haja luz essa semana a gente vai precisar todos vamos precisar se você não vai precisar pra você o seu próximo vai então bora emanar luz tá bom beijo da cigana gratidão gratidão esse ano de semana a todos fiquem na luz tchau tchau de fazer toda a limpeza no seu pé e espírito você vai ter que merecer porque vai além de mim eu faço mandala com toda a minha energia tive procuras no ano passado estou tendo muita procura e esse ano abri até um dia mais pra mandala este ano antes eu só fazia aos sábados agora estou fazendo também as terças-feiras porque a procura aumentou muito e tem um número limitado pra fazer evidente porque as pessoas sentiram o retorno da mandala quem fez o ano passado e quem faz a mandala comigo se sente muito melhor afinal eu afasto negatividade inveja tudo que trava a vida da pessoa aliás pra quem quiser mandala de luz nos procure no whatsapp descrito aqui na foto de capa tchau